É a fonte do funk, ô mané! Senta com calma Senta com calma Senta com calma Agora senta com força Que lá vai, lá vai, lá vai potência brava É o combate com a perereta Prepara a chota que a piroca está ereta A catuaba é o espinafre dos irmão O whisky, Red Bull, pra nós fica tranquilão Se prepara morena que é de verdade Vou te dar mau talento que tu vai sentir saudades Está tentando entrar na minha mente Sei que tu faz gostoso, mas tem várias na sua frente Senta com calma Senta com calma Senta com calma Agora senta com calma Agora senta com força Senta com força que lá vai, lá vai, lá vai potência brava É o combate com calma É o combate com a perereta Senta com calma Senta com calma Senta com calma Senta com calma Agora senta com força que lá vai potência brava Essa menina na cama é malfogosa Mas com minha pãe Ela é muito carinhosa Vem com jeitinho, quer pra não se machucar É o do nada e o do momento, é o RB que vai lançar